Vida na Roça, Recanto Succedo. Somos de Castelo, interior do Espírito Santo, de onde compartilhamos com vocês o nosso dia a dia. Bom dia, meu povo! Mais um dia gostoso no Recanto. Gente, graças a Deus, hoje está nublado, está fresquinho e tem feito uns dias de calor. Aí essa noite choveu de novo, o rio está bem cheio e sujo, depois vocês vão ver com a gente. Porque hoje, gente, nós vamos estar plantando uns pezinhos de abacaxi, depois nós vamos lá embaixo fazer a colheita do abio amarelo e continue aí com a gente, porque quem gosta de caos, hoje vai ter um caos, hein? E o caos é de arrepiar, né, marido? Ah, é. Gente. Tem que sentar, porque senão... É muita gente pedindo para mim contar o caos, as pessoas gostam muito. Então, hoje vai ter um caos e vai ser bem... Vocês vão gostar bastante, tá bom? Bora lá com a gente, então. Vamos plantar uns abacaxi aí. Mostra aqui, marido, pessoal. Aqui, gente, ó. A gente tem aqui as mudinhas que nós deixamos por vários dias na água, né, marido? Aí ele soltou... Tem aqui, ó. Tem uns que tem mais. Tem uns que tem mais. É, deixa eu pegar um aqui que tem mais. Aqui, gente. Ó. Ó. As raizinhas, ó. As raizinhas soltando. Aqui, ó. Ó, gente. Tem mais ainda. Você deixa ele bastante dias, assim, na água, que ele solta a raizinha, ó. Aí, quando você planta... A gente não tem costume com plantio de abacaxi. A gente nem sabe se vai dar certo. Mas como a gente gosta de experimentar de tudo, então nós vamos plantar ali, né, marido? Perto do barranco ali. E vamos ver no que vai dar. Vocês vão estar sempre acompanhando com a gente. Carçando as botinas, marido? A minha já tá no pé. Se você botina, você é um ano de barro. Quando começa a chover muito, não adianta tá lavando a botina todo dia. Mas deixa eu pegar aqui. Eu vou levar pra ele. Vamos? Parece que o abacaxi, ele gosta de terra arenosa, né, marido? Será que é? Não é, não. É, não é, não. A gente vai plantar. Porque a gente gosta... Uma carreira, assim? Eu acho que a gente vir lá mais pra lá, pro lado do sol, né? Aqui, gente, o pé de jama tá muito grande, tá vendo? Aí faz mais sombra. Nós vamos mais pra cá. Tem mais som. Ah, gente, desde outro dia eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu ganhei essa semente de uma inscrita e plantamos, mas só que eu não lembro mais o nome. Dá uma fruta comprida, parece uma... Assim, comprimento de uma berinjela, mas ela é marrom. Se alguém souber o nome, fala pra mim aí, ó. Porque eu não lembro mais o nome. E eu não sei se ela vai ser uma árvore ou se ela vai ser uma trepadeira. É, não precisa muito longe, acho, não, né? O marido, podia ser duas e uma pra cima, não. Esse pauzinho aqui pode sair, não pode? Não tem nada, não. Fazendo as valinhas. Mudinha de giló, que ainda não tá boa, mas já tá quase, né, Marita? Olha que linda, gente, que tá tão sadia. Se Deus ajudar, é. Essa aqui é a pimentinha. Essa aqui é uma pimentinha, mas tava até bonitinha, mas morreu umas. Ali tá a plantinha que eu pedi a dica de vocês, que eu não sei o que é, gente. Ela é comprida em marrom. Não lembro mais o nome. A gente gosta de plantar de tudo. Tentar, né, não custa. Aí, Marita, não tem tanta muda assim, não. Você já escavou o terreno inteiro, ó. Quanto quanto tem, mais ou menos? Acho que deve ter umas dez. Vamos ver. Quatro, seis, sete, oito, dez. Dez. Vou plantar essa aí, qualquer coisa que tiver sobrando, você abre mais um buraco. Eu vou segurar e você vai plantando. Que bonitinho. Gente, já pensou se a gente colher abacaxi? Que gracinha. Dá massa amarela, hein? Aí, dá massa amarela, vou ter. Deixa eu dar uma. Eu tô soltando. Ele tá estrucando. Diz a mãe dele que era estrucar. Tem que estrucar bem. Tem que apertar bem embaixo. É. Se tudo correr bem, mas depois nós vamos exportar. Ô, rapaz, que eu contei certinho. Dez. Dez. Acho que era... Foi dois amarrados, né? De cinco, não foi? Não lembro mais. É difícil, marido? É difícil, marido? Não precisa se vocês barraram essa coisa aqui, ó. Pra ter uma serrinha. Corta o dedo. Meu manjericão que já deu florzinha. Eu gosto de deixar, gente. Aí ele seca aqui, ó. Você faz assim. Joga de novo no chão. Que vai nascendo mais, ó. Tudo é sementinho. Ai, que cheirinho bom. Tá aí, gente, ó. Terminou o plantio. O abacaxi. Agora nós vamos levar vocês lá embaixo no rio. No pé de abril pra vocês verem a colheita. Tá lindo, gente. Tá muito lindo. O pé é alto. É meio difícil de tirar, mas nós vamos tentar. Bora lá com nós. Bora lá com nós, gente. Marido, toma um tombo aí. Escorrega. Só pra dar uma vídeo cacetada. Valeu, não. Ai, gente. Chegamos aqui, ó. Ó, de cara. Ó, 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 ó. Esse é o câncer, né? Esse é o câncer. Gente, muita gente não conhece, não sabe o que que é, ó. Isso é o abril amarelo. Ele é saboroso, ele é docinho, mas ele é bom quando tá bem madurinho. E hoje é a colheita. E hoje é a colheita. Tá lá um bonitão. Olha. Passarinho furou isso tudo. Se você demorar dois dias pra vir pegar, passarinho fura tudo. Olha, Marido, olha. Olha que adoro bonito. Olha se eu consigo pegar. Consigo. Olha, gente, como que o rio tá sujo. Choveu, desce muito o barro, aí fica escuro assim, ó. Hoje a cachoeira tá forte e tá bem sujo. Ó. Olha que outro botelão. Nossa, gente, se você ver lá pra cima, vou tentar mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu parar aqui, ó. Pera aí, Marido, que eu vou te filmar aí, filmar coisa. Olha lá, gente, ó. Vocês estão vendo? Tudo do madurinho, olha pra cima. Só que é ruim, porque quando ele bate no chão, não fica legal. O bom mesmo é pegar assim, ó, com a mão. Olha lá, mostra aí pro pessoal. Ó, gente, ó o segredo dele, ó. Furou o bambu. Ah, mas é o contrário, não é não? Não é pra cá? Não é pra cá, não? Eu não sei. Aqui, ó, tem um puxador. Aqui você puxa. E aqui, ó, tem também. Outro, se você pegar no gabinho, torce assim, ó. É dupla face? É, dois em um. É dois em um, gente. Arranca um lá, pra nós ver. Aqui, ó. Aqui nessa pontinha aqui, quanto? Aqui, Marido, aqui dá pra ver mais, ó. Nessa, ó. Pessoal, vê como é que cai fácil. É, todos o passarinho já tá... Lá nas pontinhas fica muito, gente, com o passarinho. A gente acaba pegando os mais baixos. Olha que um lindo lá que você não pegou. Olha ali. Olha ali que bonitão. Pega aquele ali. Esse dá pra pegar com a mão, né? O que der pra pegar com a mão, você pega. Porque não machuca. Isso. Ali na ponta desse galho. Um desse galho aí. Lá na ponta. Lá em cima, ó. Tem um que já tá todo comido. Deixa lá com o passarinho em casa de comer. Ui! Deixa esse comido aí. Sério, né? Aí outro aqui, ó. Um muritão aqui. A outra em cima ou a sua cabeça? Lá, ó. É lá em cima, ó. Não, esse aí é do passarinho, esse aí. Mas é do passarinho também. Já comeu. Tem coisa, né? Acho que sim. É, deixa lá. Caiu, rolou. Olha aí, gente. A colheita tá pronta. Pensa a Deus, né, Marita? Isso, uma dorinha aqui. Ficou delícia. Agora vamos lá? Que nós vamos contar o caos. Gente, mas tá um calor. Insuportável. O véu. O véu e vai chover muito ainda hoje. Ó. Como que o rio tá. Bora lá pro caos agora. Ó, gente. Aí, ó. Esse foi o resultado. Na colheita. Ah, gente, muita gente. Outro dia nós mostramos um pouquinho, o Abil, e a pessoa se confunde. Ele acha que isso aqui é araçá ou abricó. Não é, gente. Não é nem araçá e nem abricó. Pâmela Onofre, aí, ó. É Abil mesmo. E falaram também que tava muito pequeno. Mas nem não, gente. Aqui, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Aí. Na mão, como é que ele fica, ó. É quase o tamanho de um ovo de galinha, né? Média, mais ou menos, um ovo. E agora, como eu prometi, senta que lá vem, Storrida. Você não vai abrir nenhum, não? Puxa o seu banquinho aí. Sim, mas deixa eu sentar, né, Maní? Vou comer sentado que eu tô cansada. Gente, eu tô vermelha. Tá um vapor, né? Muito... Vai chover. E tá muito calor. Gente, tem gente que acha que ele tem uma cicazinha. Uma nódula. Mostrar pra vocês um jeitinho fácil que você come, ó. E não vai ter nóda nenhuma. Nem fica. Parece que é bom com a culé, né? Você tirar com a culé assim. Mostra bem pertinho, pessoal. Tirar com a culé. Nunca tirei com a culé, não. Como assim, ó? Gente, ele tem, geralmente, uma semente. Muito difícil ter algum que tem duas. É grandona, hein? É uma semente grande assim, ó. Vai. Aí você pega essa partezinha. Marido já comeu assim, quanto, marido? Um de cinco, seis? Vai daí pra lá. Ai, gente. Você só faz o jeitinho, ó. Eu sinto muito por quem não conhece e nunca comeu, gente. Porque é uma delícia. É muito docinho. Mas tá parecendo um camarão frito. É muito... O mormacho tá muito quente. Gente, ele é tão gostoso que a galinha come a casca. A gente vai comendo, vai jogando no baldinho. Elas comem até a casca. E o passarinho, né? É. Nossa, fura tudo. Você separou o que tinha? Deixei lá. Nós deixamos no pé. E aqui tínhamos de jogar pra galinha. Ó, gente, então. Fica aí pra vocês. Muito bom. Agora, como eu prometi, quem gosta do caos, vamos ao caos. Gente, todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo não que tem muito inscrito novo, né? Eu vim de roupa a minha vida toda. Eu comprava em São Paulo, lá no Brás. E revendia por aqui. O marido viajava, de carreta. E eu ia com ele em certas viagens. Pra gente fazer a compra de roupa. E ele ia carregar. Aí, né, gente, então. Eu ia com ele. Quase que de mês em mês, né, marido? Eu ia. Pra fazer compra. Lá no Brás. Lá no Brás. Então, ele desengatava a carreta. E a gente ia, fazia a compra. Depois, por fim, a gente ia, alugava uma perua. Ia lá, fazia a compra. Voltava, botava tudo na carreta. Ficava esperando a carga. Então, gente, nessa vez, nós damos um azar tão grande, que nós ficamos quase uns 15 dias no pátio do posto. Era muito difícil a carga. Aí, eu já tava cansada, estressada, já não aguentava mais ficar lá. Precisando vir embora por causa das minhas vendas, dos meus filhos. E ele lá. Não conseguia a carga, não conseguia. Finalmente, consegui uma carga. Era pra onde, você lembra o lugar? Pra Bahia. Não, pode carregar. Era lá no interior de São Paulo. Lá é Araras. Araras. Era uma carga pra Bahia, gente. Nessa época, tava muita seca nos pastos. Então, eles amassavam a casca, né? O bagacinho, citrosuco, que eles falam. Aquilo suco da laranja. Tirava o suco e com o bagaço, gente. Eles faziam uma espécie de uma rolha. Era igual uma rolha de vinho, assim. Que era o bagaço espremido, seco, torrado. E levava pro gado. Muito motorista, muita mulher de motorista. Já deve ter ouvido falar nisso. Então, gente, fomos lá pra Arara pra carregar. Chegou lá, espera. Acho que nós esperamos mais uns dois dias lá, né? Na porta da firma. E não chegava a hora do marido carregar. A gente deitava, mas deitava com aquele medo. Porque não tinha hora. Carregava dia e noite. Então, não tinha hora pra carregar. Então, nessa noite, a gente tava deitado. E já era meia-noite. Eu já tava de pijama e tal. Bateu na porta. É pra você entrar pra carregar. Mas a mulher não pode entrar, não. Gente, tava tão frio. Mas tão frio. Tão frio. Que parecia que tava caindo gelo. Eu tava com uma calçadinha. Aí eu levantei rapidinho. E o marido, muda logo, muda logo que eu tenho que entrar. Ele já tava ansioso mesmo pra carregar, né? Aí eu me mudei rapidinho. E, enfim, ele entrou e eu fiquei lá fora. Gente, eu sentei num banquinho e eu olhava pro guarda. O guarda tava todo encapotado. Ele tinha duas calças. Uma calça por baixo, mais uma calça de lã e gorrinho. E eu tava tão desprevenida. Que eu nunca pensei de ficar lá fora tanto tempo esperando o marido. Aí fiquei, fiquei, fiquei. Acho que era o quê? Umas duas, três horas da manhã você saiu, né? Daí pra lá não deu certo, não, né? Aí ele saiu, gente. Aí nós tínhamos que atravessar uma rodovia, que ela é bem perigosa. E antes de atravessar essa rodovia, o marido parou num posto e abasteceu. Em Limeira. Não em Limeira. É, o lugar, eu não sei bem, ele vai falando aí pra vocês. De Araras. Ele parou em Limeira e foi, então, abastecer. Abasteceu, nós andamos o quê, marido? Uns 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros, mais ou menos. Gente, uns 10, 15 quilômetros, a carreta começou. Ratear, né? Ela não ia mais, não vendia. Tão no fumaceiro branco, na descarga. Até que apagou. Aí, de repente, apagou. Ele jogou pro acostamento e ali nós estávamos. No meio da noite, uma noite congelante. E ele não sabia o que fazer. Aí, ele foi lá olhar o diesel, né? E ele descobriu. Eu não vou contar toda a história, que é longa. Ele mexeu lá, ele sabe mexer em tudo. Ele descobriu que o diesel estava água pura. Eu acho que tinha dado temporal, gente. O tanque, ele fica subterrâneo. E entrou água no tanque do combustível. E eles abasteceram a carreta dele com aquilo. Aí, ele teve que esgotar, jogar o diesel todo fora. Que era muito diesel, né, Marido? Você lembra quantos litros? Lembra, mas não, né? Quase 800 litros. Olha bem, gente. 800 litros de diesel. Coloca isso no bico do lápis hoje. Há quatro e tanto. Mais de quatro reais, tá, né, o diesel. Quatro vezes oito, trinta e dois. Aí, ele esgotou tudo e falou comigo. Agora, eu vou ter que pegar dois baldes. E vou lá num posto, que eu não sei onde que era, pra frente. Gente, essa rodovia... Fala o nome da rodovia lá, Marido. É muito perigoso. Não é pra ficar no acostamento lá de noite. Gente, vou contar pra vocês. Acho que foi o pior dia da minha vida. Eu fiquei lá dentro da carreta sozinha. E ele foi. Ele pegou uma carona, porque como ele tava perto da carreta e passava a carreta também, né, um motorista parou e deu carona a ele. E ele foi. Eu fiquei dentro da carreta, eu fechei a carreta todinha por dentro. Peguei o martelinho dele bater pneu, que tava dentro da carreta, fiquei segurando o martelinho. Você tava bem armado, hein? E rezando, e rezando, e rezando, e rezando. Gente, imagina eu naquele medo. Eu tava chorando de tanto medo, tudo escuro. Eu lá sozinha. Aí quando eu olho pelo retrovisor da carreta, assim, gente, veio uma Kombi parando atrás da carreta. Quando a Kombi parou, eu molici todinha, minhas pernas gelou. Eu falei, pronto, tô morta. Ó, Deus sabe o que vem por aí. Eu segurei no martelo e rezando, pedindo a Deus. Aí escutei soco, assim, na lataria da carreta, e falou assim, abre a porta, abre a porta. Aí eu não abri a porta, né, com medo, chorando. Aí falou assim, abre a porta e desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. E, gente, eu não sabia quem que era. Eu só tinha visto uma Kombi lá atrás. Aí eu abri, mas eu abri chorando tanto, tanto e tanto, que quando, como é que chamam os homens lá? Marronzinho, como é que é? É a concessionária que faz manutenção das pistas lá. Isso. É Corvia, acho que era Corvia, se eu não me engano. Era um carro, gente, de concessionária. E ele tinha parado porque tava havendo muito roubo de carreta ali. Então, como ele viu aquela carreta parada, aquelas horas da madrugada, era três e pouco, quatro horas da manhã, uma escuridão total, que tava muito frio. Então, eu desci chorando muito. Aí ele me abraçou, perguntou, cadê meu marido? Ele o examinou dentro da carreta primeiro, ele perguntou se não tinha ninguém ali comigo. Eu falei que não. Aí ele falou assim, entra dentro da carreta de novo, fecha tudo e fica quietinho aí que eu vou correr lá no posto e vou buscar o seu marido. Aí ele sabia, né? Tinha noção onde era o posto. Ele foi até lá e pegou o marido com os dois galões de combustível e voltaram pra carreta. E aí foi aquela saga. Tinha esgotado todo o diesel, jogou tudo fora, colocou aqueles galões novos de diesel e aí nós seguimos viagem. Mas antes disso, gente, eu achei bonito que ele me deu um... Como que fala? Planilha? É, aquela coisa assim, gente, que tem um... Planilha. Pra anotar. Não sei o nome agora, fugiu. Aí ele pediu que eu descrevesse lá como foi o tratamento dele e o que eu tinha passado ali. Que ele tinha que mostrar, né, lá no serviço dele. É, tem mesmo que fazer isso, sim. Aí eu escrevi e falei que eu tinha encontrado um anjo naquela noite, que eu tinha passado muito medo. Aí quando ele leu, ele chorou. Eu elogiei ele muito. Ele abraçou a gente e nós despedimos. E esse foi mais um dos causos. Porque, gente, são muitos, muitos e muitos. Muitos apertos, muitas aventuras, muitos natais e muitos ano novo fora de casa, né, marido? Ah, gente, teve o aniversário do marido também. Um dia eu vou contar pra vocês. E não mostrar a foto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. E quem gosta dos causos, gente, deixa sempre o pedido ali, porque eu leio os comentários mesmo. Não, claro que eu não consigo responder a todo mundo, porque são muitos. A Elisângela tá sempre botando o coraçãozinho. Agradecido a vocês. O coraçãozinho é de agradecimento. Não dá pra responder a todos, porque são muitos. A gente pede desculpa. Mas fica nosso abraço pra todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? De passar esse dia com a gente. Então, quem gosta dos causos, escreve lá e pede o causo, porque nós vamos continuar com os causos. Tá bom? Como é que fala agora, marido? Deixa eu terminar só um lancezinho, gente. Então, me dá, câmera. Se vocês soubessem. Dá um pouquinho. Ele tava segurando, gente, pra mim contar. Deixa eu lhe falar agora um pouco. Se vocês soubessem. A dor de cabeça que me deu isso. Cada 30, 40 quilômetros que eu andava, eu tinha que ir lá. Ah, é. É um depósito onde passa o óleo. E ali a água vai depositar no fundo. Então, eu tinha que abrir embaixo, drenar aquela água, que o carro começava a rotear. Aí andava mais um pouquinho. Eu sei que eu fui até na Bahia, drenando aquele ali, porque toda vez em quando dava água. Tive que trocar filtro, um monte de porcariado. Ah, isso que eu tava falando com você. Teve que trocar filtro, esses negócios, né? Deu uma despesa danada, né? É, e Deus me dê quanto parar pra drenar, porque aquilo ali estraga bomba, estraga bico. Então, né, marido? Hoje eu fico pensando. Se fosse o dia de hoje, a pessoa pegava e não saía do lugar, né? O posto teria que arcar com toda essa despesa. Mas naquela época não tinha esse negócio que tudo era processar, não. Nós ficamos quietos. O posto não marcou com nada. Eu tirei uns 5 litros daquela água que saiu do tanque e trouxe até num posto em Queiluz. Tinha um posto que era do mesmo dono. Fui lá, mostrei o gerente aqui, ó. Ele tentou ligar pra lá. Aí me falaram, o dia que eu passasse lá, que era pra mim chegar lá, que eles iam conversar comigo, se eles quiserem me arrumar. Acabei eu nunca mais passando. E o gerente desse posto que eu levei a água pra mostrar que tinha do coisa, ele já tinha me falado, quando ele ligou pra lá, ele me falou que o dono do posto lá já tinha falado que já tinha um monte de gente que já tinha ligado. Tá vendo? Porque não foi culpa deles. A boca do tanque, que fica em Maraterra, ela era mais baixa do nível do... É, e entrou água da chuva, né? Da parte do posto aí entrou muita água. E tinha chovido muito à noite. Mas é isso aí. Marido, você jura que você não vai comer mais? Eu comi bastante. Chega, né? Agora nós vamos fazer almoço. Comer um trem mais sólido, né? É. Então tá bom, gente. Então tá, gente. Eu vou ficando por aqui. Ó, tchau, tchau. Obrigada quem ficou com a gente até agora. Não esquece de deixar seu joinha, não, gente. O marido brinca. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa também. Só que quem gosta realmente da gente, vocês não imaginam como o like é importante. E um comentário que vocês fazem é muito importante pro canal. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Compartilha os nossos vídeos pra chegar a mais gente. Pra gente se tornar uma família maior do que já somos. A gente tá muito feliz com o que tem. Nossa família é grande e é linda com todos vocês. Mas se ficar maior é sempre bem-vindo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Mas como ela falou que eu falo quem gostou, deixa lá. Quem não gostou, deixa também. Continua. Quem não gostou, deixando também. Alô, gente. Tudo brincadeira aí, gente. Quem gosta, deixa. Quem não gosta, não deixa. Quem gosta também, não é obrigado a deixar. Tudo de bom pra vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto